E aí galera, lá vai o parque ali, o pescador do lagosta, o parque ali, já tá com o material em cima, ó, haha. Vai acabar? Vai não. E aí galera, Apareceu umas três aí, ó, umas quatro, três lagos, tá muito, graças a Deus, aqui as bichunas aqui, ó, três galera. Aí o pescador fica animado, haha, tava aí na pisa, tá na pisa, tá pintando agora. Bota um pouco o material galera, ó, tá ali a boinha ali, ó. Aí a gente vai puxando, mostrando aí, ó, esse bichinho aí, ó, aqui, ó. Multiplica, meu Deus, multiplica. Tá aí galera, vamos filmar aí o meu pai aí, o Noé, puxando aí o manzoar, pescador da lagosta. Tá puxando o material aí, ó, o ovo pra pegar lagosta, ó. Vamos lá. Vamos ver se vem nessa aí. É, não veio não, né, essa galera. Um cistinho, ó. Limpar ela aí, o material. Mais um aí, rapaziada. Mais um aí, rapaziada. Éguimar. Puxar um, tem dois aqui, ó, graças a Deus. Aí, ó, os brutão aí, ó. Pesca da lagosta é assim, galera. Pesca da lagosta é assim, galera. Aí, ó. Não veio não. Vem dois, 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 três. Nada, é assim. Giazão linda aí, ó, pra Deus. O material já de cima. Vai faltar, vai faltar algumas ainda. E a gente vai filmando aí. Eita lá, menino. O Darlão tá puxando o material, pessoal. Toma aqui a procura da benção. Ainda não pegamos nenhum flagrante, não. Subindo, não. Vamos pegar. É isso aí, galera. E lá vamos nós. Tamo mudando o material de lugar. Pegamos quatro ali na primeira fila. Na segunda já veio material rasgado. Mas é assim mesmo, galera. Vamos nessa aí, ó. Mudando de local. Os material. Deus quiser na próxima aí. Tem mais lagosta aí. Pra gente mostrar aí, ó. Com a isquinha aí, ó. O caba quente. Daqui pra lá nós pegamos um peixinho aí pra mostrar pra vocês, galera. Já já ia soltar o material. E vamos fazer aquele pirão. Fazer aquele pirãozão aí no mar. Pra gente chegar em casa com a barriga cheia. Marzão aí, ó. Pirão original. Pirão original. Não me volta, pessoal. Estamos arriendo material. Correndo uns cento quilômetros. Da onde nós estávamos pra outra região. Vamos procurando ainda a lagosta. Se despejar, ela vai aparecer. Se despejar, ela vai aparecer. É, o pescador é assim mesmo. Pegou a lagosta. A gente muda. Pra outra região. E desse jeito o tempo passa. É demais. Vamos aí dar balda. Vocês viram que vai já fazer o pirãozão. O pescador. Vai gastar o pirãozão. Vai gastar o pirãozão. O Darlão tá arriando ali o material. Masão grande. Azulzão. Vá gastar o pirãozão. Faz que rolazão. Vá gastar o pirãozão. Oclãozão. Vá gastar o pirãozão. E aí galera, olha aí galera, campanha do pirão galera, colocando aqueles legumes, verdurazinha E aí galera, esse peixe aí do pirão aí, assim ó O peixe melhor que tem aí, o peixe vermelho Aí ó, vaquinha, o peixe está com muita verdura, está bem temperado hoje Floralzinho ó, pimentão, pomade, ceboa, está muito bem temperado o pirão hoje galera Sacolinha para não voar ó, guardar aqui para não levar para o lixo Olha ali rapaziada, olha aí como está o pirão ali galera, como está bonito ali ó A aparência dele aí, o pirão hoje é top hein rapaz O pé dura aí ó, ela está fervendo já ó, está no ponto já galera ó O pirãozão hoje aí graças a Deus, depois da pescaria ó O pirão aí ó, o pirão aí ó, está pronto galera, vamos tirar do fogo aí ó O pirão Top galera Agora vamos fazer o pirão ó, direto na farinha Ó, a mexidinha aqui já era ó A gente só dá uma secadinha quando é normal Aí ó, já era Aciadinha Aí galera, chegou a melhor hora Depois da pescaria, aquele pirão galera, vamos lá Tira aí ó, pirão do peixe aí ó, tirando o peixe da panela Saiu agora, tá quente, quente, quente Tá quente Tira aí ó, tá quente, quente Ainda tem até uma lagosta aqui dentro galera ó A lagostona aí ó Isso aí galera, já estamos aqui no pirão galera, caminhando em casa Cheio da barriga, graças a Deus O pirão de peixe da barriga, caminhando em casa aí, são meio dia, são 12 horas do dia, aqui é uma hora, um dia A gente já está chegando lá, a gente já está chegando lá no corpo, se Deus quiser Vamos aí galera, arrastando a isca ainda, vamos pegar um peixe, se Deus permitir aí pegar um peixe daqui pra lá E é isso aí ó Aí rapaziada, estou aqui com a lagosta Aqui é a lagosta rapaziada Aí aqui ela tem, isso aqui é a banha dela ó É a banha da lagosta isso aqui ó Aí o pessoal se confunde com outra coisa, mas aqui é a banha dela Aí a carne dela aqui ó A carne da lagosta é mais na calda ó Essa parte branca aqui da lagosta Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem Aí galera, a gente tira o casco ó Aí fica só a carnezinha ó Da calda Olha aí ó Agora só ó Or ó ó ó Isso aí galera Olha o resultado da pescaria de hoje Rapaziada Graças a Deus De frente dos outros dias Já estamos pegando uma coisinha Quem sabe nos outros dias Aumente mais a quantidade da lagosta Como é bonito a lagosta grande Lagostona de 14 grande Graças a Deus Só as bitelas Só as bitelonas Estamos atrás aí De um volume maior Mas graças a Deus Lagosta aí Graças a Deus Juntamos tudo aqui Ó Aí vamos guardar aqui galera O lagosta deve chegar Deve chegar vivo né Deixando aqui na sombra Aqui ó Já estamos chegando E o resultado da pescaria é isso aí É isso aí galera Estamos terminando a pescaria por hoje Estamos falando da linha De curso Estamos quase chegando em casa aí No porto Depois de uma pescaria aí galera Pesca da lagosta Chegando aí no porto Vamos pirão Pegamos as quatro lagostas aí Graças a Deus Estamos chegando aí ó Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like E ativar o sininho Se inscreve no canal Quem é novo E é isso aí ó Acompanha aí a pesca da lagosta Tá só começando É primeiro mês E é isso aí Vamos terminar por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser galera Peixe na linha galera Peixe bruto na linha Agora vai galera Se Deus quiser vamos pegar esse Peixão será isso aí galera Peixão será isso aí galera E aí Peixão brigador galera Qualquer coisa eu aperto aqui Vou mostrar o peixe na vídeo Então Peixão Olha aí ó Peixe tá querendo correr Mas que eu boto Aí ó Peixão chegando aí galera Obrigado galera Não quer vir pra cima não Chegou aí tomando linha O peixe menino Ele acompanhando a carreira do bote E aí galera Peixe pesado viu Aí pesa a mão do pescador viu galera A mão do pescador já tá cansada já De puxar De brigar com o peixe aí ó E aí galera E aí galera Ali o peixão Não desprende o peixão ali ó O xarel é Proxar a mão Ali o peixão Ali o peixão Olha aí Olha aí galera Olha aí como é bonito galera Olha aí Agora veio Levanta aí o troféuzão da pescaria Veio Veio Tá com o braço cansado aí galera Olha aí Olha aí Olha aí Mais um peixe aí ó Olha Mais um peixinho aí Esse é menor Mas não deixa de ser um peixe ó No artificial aí ó Agora vamos ver Que peixe é esse aí ó Já vem aí na superfície aí ó E aí ó mais um peixe na arte oficial a cavala é? a cavala nova menino ovo caiu dentro ia quebrando peixinha agora na lapada cavalinha nova